Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a avaliar o glossário. Aqui é possível escolher a ordem de visualização, nesses filtros aqui acima, por ordem alfabética, categoria, data de inserção, autor, e aqui abaixo então está o mecanismo de avaliação. Observe que, da mesma forma aqui no fórum, vai depender de como o professor configurou o método de avaliação. Aqui neste exemplo está a soma das avaliações. No caso tem só uma postagem aqui do aluno, então a nota que eu atribuir vai ser a nota que ele vai então ficar no livro de nota. Então aqui no caso eu vou escolher a Lúcia, que eu já estou fazendo testes com essa aluna, e aí vou atribuir a nota, e eu posso também fazer um comentário à postagem desse aluno. Só observe que esse comentário, ele vai ficar público. No caso do glossário, não tem ainda a possibilidade de fazer comentário privado. Então, feito isso, vamos lá no livro de notas e verificar como ficou a nota da Lúcia nessa atividade então, que é o glossário. Aqui está a nota do glossário devidamente lançada para a aluna Lúcia Esmeralda. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!